Apoio Loja G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo o que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casa Zaleia, casa com seus sonhos. Vidrobox, pra quem leva a qualidade a sério. TVCHD agora. Um ótimo comecinho de noite. Está no ar mais um TVC Agora. Sejam todos bem-vindos a mais um programa, mais uma sexta-feira abençoada, com chuva pra nossa cidade. Eu sou Mari Verdante, faço companhia até meio de 45. E ó, junto comigo, Israel Espíndola, que não está aqui nos nossos estúdios, e sim nas ruas de Três Lagoas, porque hoje é sexta-feira, é dia de TVC Empresa. E ó, olha aqui onde ele está. Muito bom dia, Israel Espíndola, meu amigo. Muito bom dia, Mari Verdante. Bom dia pra você que está nos acompanhando, TVC Agora. A BART, tá vendo essa sigla? Olha só. Essa sigla significa a divisão esportiva da Fiat. Exatamente, exatamente. Eu estou na Fiat Enzo, e este aqui do meu lado é o Fastback. É o SUV esportivo, não é mesmo? Dá uma olhada aqui. Isso aqui é fibra de carbono, máscara negra, essa grade em preto, né? Em black piano. Essa linha vermelha mostra a esportividade desse carro. Você que não entende, jogar o pimenta dentro do motor desse carro, meu amigo. Esse carro é lindíssimo. Ele está aqui exclusivo pra você na Fiat Enzo. Meu amigo Ricardinho vai mostrar detalhes desse carro fantástico. Inclusive, o teto também está em black piano. Antes de chegar no teto, Ricardo, mostra essas rodas esportivas aro 18, meu amigo. Que carrão incrível que você pode conferir de pertinho e sentir esse aroma de carro zero quilômetro, que é o melhor cheiro do mundo. O melhor cheiro é o de carro zero. Deixa eu abrir aqui a parte onde você vai sentar e poder experimentar esse carro. Mari Verdan, aqui é esportividade, tá Mari? Aqui você tem motor, você tem esportividade, ó, Fastback Abarth, a divisão esportiva da Fiat. Bom, eu estou aqui na Fiat Enzo porque é dia dos pais, domingão. De repente você está com a grana aí sobrando, né? Que tal comprar um carro? Zero. Temos promoções aqui. Aqui do meu lado, o consultor técnico, Everson. Muito bom dia, Everson. Condições especiais para esse final de semana. Na Fiat Enzo de Três Lagos. Tal pai, tal filho. Tal pai, tal Fiat. Aqui na Fiat Enzo você vai sair com o teu carro zero quilômetro, direto para a tua garagem desbravar o mundo passeando aí com toda a família. Eu fiquei até meio sem palavras para falar do Fastback. Fala para a gente mais sobre esse carro. Israel, o Fastback Abarth, ele é um veículo que realmente, como você disse, jogaram pimenta dentro desse carro. O Abarth, ele é uma marca esportiva em cima da Fiat. Então ele é um carro de 185 cavalos, vai de 0 a 100 em 7.6 segundos, tem uma pegada, uma retomada de terceira para quarta marcha. Para quem gosta de esportividade, é o carro que vai te entregar um baita de um desempenho, viu Israel? Qual que é a categoria dele? Hoje ele é o SUV Coupé. Ele é um SUV Coupé. Então é um carro aí que vai partir hoje de 119,990 e vai chegar aí até 170 mil. Estão atendendo aí várias classes e tem várias versões aí para o pessoal. Muito bem, Everson. Bom, Ricardinho, você sabe que eu gosto mesmo é disso daqui, ó. Aqui é lançamento, meu amigo. Isso aqui é lançamento, é a Fiat Titano, é a picape da Fiat. Antes de mostrar aqui dentro, vem cá. Você sabe qual é o carro mais vendido do Brasil? Não, é a Fiat Toro. Ela é a líder. O carro mais vendido. Não, não, não. Pode parar. É o carro mais vendido. A Fiat revolucionou esse mercado de picapes ao lançar aí a Fiat Toro. Ela bate todas. É o carro mais vendido. Pois é. Aí a Fiat falou assim, né, a vida está muito tranquila, muito serena. Vamos fazer um outro carro para jogar mais gasolina nessa fogueira. Senhoras e senhores, com vocês, a Fiat Titano. É a picape média da Fiat. Gente, que coisa linda. E ela está nessa cor preta. Olha, que fantástico. Eu não sei nem palavras, porque eu sou apaixonado por picapes. Gosto muito. E essa cor, com esses pneuzão, já que misto, tanto terra quanto asfalto, bancos de couro. Tem um painel gigantesco ali dentro. Inclusive, já veio até com a fitinha de presente para nós lá. Seu Ricardinho, olha lá. Já com a fita de presente. Ou seja, já vou sair daqui com essa Fiat Titano, que é o lançamento da Fiat. Minha amiga Mari, mas não para por aí. Vamos lá para trás lá, porque, como o Everson mesmo falou, dia dos pais, tal pai, tal Fiat. Está aqui o carro que também vem ganhando mercado, o carro que está liderando a venda, que é o Fiat. Esse aqui é o Fiat Argo. É isso, meu amigo Everson. Por favor, chega para cá. É isso mesmo, Israel. Fiat Argo está com a promoção do tal pai e tal Fiat a R$ 74,990. É um carro aí que vai te entregar conforto, melhor consumo do mercado, um carro com direção elétrica, vidros elétricos, airbag. Então, assim, hoje é um carro muito econômico e é o carro popular para o dia a dia. Para você que está pensando em dar aquele presentão para o teu pai, Israel, aqui na Fiat Enzo, você vai encontrar o Argo a partir de R$ 74,990. Muito bem, você que está me acompanhando ao vivo no TVC, agora, dessa sexta-feira, estamos aqui na Fiat Enzo, na Avenida Ranulfo Marques. Caiu até meu ponto, de novo. Qual que é o número daqui? Aqui a Fiat Enzo é o 3221-1300. Você pode falar tanto presencial, por telefone, ou pelo WhatsApp, nesse contato. Muito bem, está aí, então, o Fiat Argo. Aqui no showroom da Fiat, você tem a oportunidade de conhecer o Fiat Argo, está aqui esse carro para você, dia a dia, né? É um carro econômico, é um carro que você tem a praticidade de usar dentro da cidade, ou seja, está aí o Fiat Argo. Condições exclusivas de pagamento aqui na Fiat Enzo. Então, você pode vir aqui conversar com o Everson, conversar aqui com o Rodrigo, nosso gerente, que está ali, já prepara toda a equipe. Inclusive, né, Everson, amanhã tem um café da manhã especial. Isso mesmo, amanhã, a partir das 7h30 da manhã, toda a equipe já vai estar aqui pronta para atender a nossa população. Você que é de região, Andradina, Mirandópolis, Ilha Solteira, Água Clara, Brasilândia, toda a nossa região pode estar vindo, é convidado para estar vindo prestigiar nós com o café da manhã e já sair com o teu Fiat zero quilômetros, Israel. Horário de atendimento amanhã é até a uma da tarde e vamos fazer qualquer negócio aqui amanhã. Então, traga o teu usado, vamos fazer uma super valorização, temos taxa zero para alguns modelos e aqui na Fiat Enzo a gente realiza ações. Muito bem, está vendo? Dá uma olhadinha aqui nessa traseira aqui, Fiat Titano, gente, que incrível, viu? Ah, já que estamos aqui, vamos aproveitar então, mostrar o segundo carro mais vendido do Brasil, meu amigo. Está aí, no seu visor, essa daí é a Fiat Strada, é o carro, o segundo carro mais vendido. E essa daqui, ó, motor turbo, deixa eu só chegar para cá aqui para ver também, é o motor turbo, essa é a estrada ultra, ou seja, muito bem equipada nessa cor branca também, está lindíssima, com estribos, rodas esportivas. Se você também gosta de uma picape, está aí, ó, essa é a picape pequena da Fiat, também líder de mercado, toda completaça, olha, completa. Tem uma tela de multimídia, todos os comandos no volante, cara, que carro, câmbio automático, enfim, a Fiat, no detalhes, no capricho, no conforto, a Fiat sabe fazer, viu gente? Isso aí, ainda mais agora com esse motorzão que eles estão fazendo, ó, fantástico, fantástico, fantástico. Fala um pouco mais para nós, Everson, da Fiat Strada. Essa é a Fiat Strada Ultra, ela é um carro para cinco pessoas, quatro portas, ela está equipada com motorização turbo de 130 cavalos, equipadas num câmbio CVT de sete velocidades. É um carro aí hoje para você desbravar qualquer terreno, para você viajar, te entregar conforto, autonomia e ainda te ajudar com a praticidade do dia a dia. Israel, aqui na Fiat Enzo, os nossos clientes, além dele ter o melhor custo-benefício, ele também tem carros com excelente acabamento. Aqui na Fiat Enzo, você encontra de tudo para você estar realizando o teu sonho. E aproveitando, amanhã, sabadão, como vai ter o café da manhã, o pessoal que comprar o carro vai ganhar presente também, Israel. Mas também você ganha presente, então quem comprar o carro amanhã já está garantindo o presente do Israel. Muito bem, vem para cá. Mário, eu vou me despedir de vocês, daqui a pouco eu estou chegando aí, mas eu vou sonhar um pouco, né? Afinal de contas, sonhar não custa nada. Já pensou? O pai chegando na TV com a minha Fiat Titano, preta, tá? Picape tem que ser na cor preta. Oh, coisa boa. Nossa. Nossa. O cheiro do carro novo é fantástico. Ai, ai, Mari. Fiquei até 30 vezes mais bonita aqui dentro, hein? Gente do céu. Ó. Fiat Titano. Lançamento, meu amigo. Vem para a Fiat Enzo, aqui na Hanufo Max Leal. Estou te esperando amanhã, hein? Um cafezão especial, o Rodrigo, o Everson e toda a equipe da Fiat Enzo. Mari. Tá certo, Israel. Muito obrigada. Daqui a pouco, gente, ele estará aqui conosco. Mas, olha, vamos aos destaques do programa de hoje, porque tem muita coisa para acontecer. Frente Fria provoca mudanças no tempo e tem previsão de frio severo para Mato Grosso do Sul. Evento que busca novas tecnologias para o bioma cerrado. E agora nós vamos com os destaques da nossa equipe de reportagem. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Na semana em que se completa 18 anos da Lei Maria da Penha, você confere uma reportagem sobre como está a situação da violência contra a mulher em Três Lagoas. Em instantes, você confere mais detalhes. Olá, muito bom dia para você que acompanha o TVC Agora. Vamos falar de um homem que foi preso em flagrante por posse irregular de munições e também receptação de produtos furtados de uma empresa em Três Lagoas. Já, já, todos os detalhes. TVC Agora. Olha, você pode também interagir aqui conosco através do nosso WhatsApp. Por favor, meu diretor, pode colocar na tela que é o 992-34-4539. Olha, já até decorei aqui, hein? 992-34-4539. Você vai mandar sua mensagem de texto, vai mandar sua fotinha aí do Dia dos Pais, que ainda está valendo aqui. Daqui a pouco Israel Espíndola está chegando para a gente olhar as suas fotos, colocar as suas fotos aqui no nosso painel. E você também pode mandar foto daquele almoço desta sexta-feira especial com uma chuvinha maravilhosa. Então, ó, pode interagir conosco através do nosso WhatsApp. Tem prêmios também enrolando na nossa central de prêmios, que é o 3509-7500. Dia dos Pais está chegando, você vai mandar a palavra Pai e vai concorrer a um kit churrasco para esse domingão especial. Vou tomar uma água e volto já, já com a previsão do tempo. TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência. Desde 1999, atendendo três lagoas. A Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência. Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais. Vai construir? Chame a Vidrobox. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Rua João Carrato, 1040. Dia dos Pais Lojas G. Aqui você encontra presentes perfeitos, com os melhores preços. Cortador de cabelo e aparador de barba Elgin, só R$ 69,99. Parafusadeira e furadeira maleta, de R$ 269,99 por R$ 189,99. Caixa de som amplificada Bluetooth, de R$ 299,99 por R$ 249,99. Parcele suas compras em 12 vezes sem juros, nos cartões. Dia dos Pais é nas Lojas G. Atenção! Agosto é o mês dos pais. Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária. Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações. São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99. Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro. Instituto Visão Solidária. Mais barato que ótica! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto. E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto. Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Sextou e essa sexta-feira tá muito diferente em Três Lagoas, né? Frio, check. Chuva, check. E umidade relativa do ar. Pois é, meu diretor. Nós estávamos precisando, né? Dessa chuva maravilhosa. Então tá tudo ok na capital da celulose. Mínima de 11 graus e máxima de 20. São as temperaturas registradas nesta sexta-feira. Olha, eu não sei nem por onde começar. Eu sei que tem muita gente que não gosta, né? De frio, não gosta de chuva. Mas, gente, o que a gente tá passando nos últimos dias, né? De tempo seco, queimadas. Umidade relativa do ar lá embaixo. A gente fica muito feliz com uma chuvinha, inclusive calma, como essa que está tendo aqui na nossa cidade. Vamos lá pra fora, vamos saber como tá o tempo lá fora, aqui em Três Lagoas. Você que tá vindo aqui, né? Imagens diretamente do centro aqui de Três Lagoas. A chuva não para na nossa cidade, né? Desde o início da manhã, por volta das 4, 5 horas, já estava caindo uma chuvinha aqui em Três Lagoas. E dá, sim, pra apagar um pouco dessa poeira, viu, gente? Nós ficamos muito felizes, principalmente que estamos sofrendo aí, né, com doenças respiratórias por conta desse tempo seco. E, ó, pra quem tá vindo pra Três Lagoas, traz blusa, viu? Porque vem mais frio por aí neste final de semana. As temperaturas continuam baixas, né? Mas a chuva vai embora. Então, nós vamos conferir agora como que vai ficar a previsão, a temperatura, para este final de semana aqui em Três Lagoas, nas demais cidades da região leste. Três Lagoas, mínima de 8 graus e a máxima é de 21. Em Brasilândia, por lá, a mínima também é de 8, máxima de 20. Água clara, um pouco mais frio, mínima de 7 graus e máxima de 20. Como eu disse pra vocês, a chuva vai embora e nessas cidades o dia fica ensolarado. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica por lá. Olha, mínima de 11 graus e máxima de 21. Paranaíba, mínima de 9, máxima de 22. Inocência, mínima de 8 graus e máxima de 21. Essas são as previsões, então, pro final de semana. Já preparo o casaco, o cobertor, o filminho pro final de semana, porque o tempo tá combinando, viu? E ó, atenção você empresário, né? Ou empreendedor que tem alguma ideia ou alternativa pra solucionar problemas relacionados ao bioma cerrado. Repórter Israel Espíndola tem mais informações. Bom, esse evento, o Ideatom, né? Cerrado é o nome do evento. Então, a ideia é que sejam criadas ideias voltadas pra um tema específico. Que, nesse caso, vão ser soluções voltadas pra problemas do bioma cerrado, né? Então, o pessoal vai, durante o dia todo, ter uma mentoria de especialistas multidisciplinares, todos da área da inovação. E, ao final, vão passar, vão explicar a ideia deles pro júri, que vai escolher e aquele que for melhor, os melhores, vão poder participar do edital Inova Cerrado, que é um edital da Fundect, onde eles vão poder ter um aporte financeiro pra poder iniciar aquele negócio, tirar ele do papel. Agora, Márcio, é um evento bastante seleto para um público de empreendedores de negócios. Correto. Nós abrimos também pra estudantes, né? O único requisito que tem é que seja maior de 18 anos e que resida aqui no Mato Grosso do Sul. Agora, pra fazer essa inscrição, tem alguma taxa ou é gratuito? Tem uma taxa, as inscrições são pelo Simpla. Quem for entrar, busca por Ideatom Cerrado, com TH, e o Ideatom com TH, e ele tem um custo de 25, mas a taxinha é do Simpla, tá? E esses 25 reais vão dar direito à camiseta alusiva do evento, café da manhã, almoço e o coffee break da tarde. Agora, muita gente se pergunta, né? Como é que a empresa dele pode se encaixar nesse Ideatom do Cerrado? São indústrias, empresas que trabalham com o meio ambiente e também com inteligência artificial? Também, mas é voltado, assim, de forma geral pra quem tem uma ideia pra solucionar algum problema do bioma cerrado. Então, não precisa ter uma empresa, necessariamente. Estudantes ou a própria pessoa física que tem uma ideia pra aproveitar alguma coisa do bioma cerrado, vem aqui, desenvolve essa ideia, né? Junto com as equipes que vão até aqui ajudando, né? E coloca ela no papel. Uma ideia simples que pode salvar o planeta, principalmente o bioma cerrado. Correto, essa é a intenção. Pra fazer a inscrição, é no site do Simpla, procura por Ideatom com TH cerrado, e aí é só clicar e fazer a inscrição. Que bacana, né? Uma grande iniciativa e também oportunidade para os empreendedores. Gente, deixa eu falar agora pra vocês. Hoje vou falar sozinha, porque ela deve estar viajando aí esse mundão afora. Vamos falar de rede de postos Sete Mares com quatro postos aqui em Três Lagoas pra melhor atender você com combustível de qualidade e preço justo. A rede de postos Sete Mares pensou em você porque tem um em cada cantinho aqui de Três Lagoas. E, ó, domingão é dia dos pais e eu já convido você a abastecer o seu veículo, né? Em um dos postos da rede, porque tem promoção rolando. Abasteceu, independentemente do valor, você pode ganhar aí uma cesta do Dia dos Pais. Uma cesta maravilhosa. Então, ó, o próximo aí da sua casa pode passar, pode abastecer, que você concorre a essa cesta. Se eu não me engano, o sorteio vai ser no posto Atlantique. Então, fica aqui próximo do Grupo RCN, né? Você pode passar lá, abastecer o seu veículo e participar preenchendo o cupom, tá certo? Boa sorte pra você e um ótimo final de semana aí pra você que vai abastecer, vai levar o paizão, né, pra curtir esse Dia dos Pais, esse domingão mais que especial e que eu tenho certeza que o seu pai merece. Meu diretor, tá tudo pronto? Podemos ir para Campo Grande? Olha, Gerson já está aqui comigo. Opa, é desse lado. Gerson, seja muito bem-vinda. Desculpa aí que eu tô meio atrapalhada porque aqui em Três Lagoas nem faz frio, meu amigo. E olha, hoje a gente está no look de frio por aqui e acompanhado de uma chuva maravilhosa. Muito bom dia pra você. Por aqui também, Mari. Por aqui também, ainda bem, porque a gente teve uns dias aí muito secos aqui em Campo Grande, viu? Bom dia pra você. Bom dia pra todos que estão nos acompanhando também aí em Três Lagoas. Bom, o assunto de hoje não tem como ser outro, né, Mari? É o clima. A gente viu esse clima começando a mudar ontem, mas hoje já está de maneira mais forte aqui em Campo Grande. As temperaturas baixaram fortemente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? A gente está tendo aí, então, as temperaturas despencando. Essa frente fria que veio do sul do estado, trazendo também chuva pros nossos municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem aí mínimas esperadas de 5 graus em algumas regiões do estado, inclusive aqui em Campo Grande, tá? E também na região pantaneira, a gente tem por lá a mínima de 8 graus, o que ajuda também muito no combate aos incêndios por lá. Eu fiz uma pesquisa aqui agora antes de falar com vocês. Nos últimos dias, nós tivemos aí mais de 10 mil focos de incêndio lá no Pantanal. Agora, com essa queda na temperatura, essa queda brusca na temperatura e também chuva por lá, os focos de incêndio agora já estão em pouco mais de 130 focos de incêndio. Isso, comparado com os dias anteriores, de 10 mil focos, realmente diminuiu bastante. E falando sobre o clima aqui em Campo Grande, como eu abri a minha participação falando, melhorou muito a umidade do ar. Nós amanhecemos aqui em Campo Grande com chuva e a chuva, inclusive, permanece até agora aqui na capital. A gente também teve a queda da temperatura e hoje a gente tem aqui a chamada máxima invertida. O que acontece? Geralmente, nós temos a mínima esperada do dia acontecendo durante a madrugada. Então, a mínima, por exemplo, para hoje é de 5 graus e a máxima de 11. Nós já amanhecemos o dia com a máxima, que era 11 graus, e agora a temperatura vai só diminuindo ao longo do dia, em vez de aumentar como a gente está acostumado. Então, por exemplo, no começo da manhã estavam 11 graus, agora já está 9 graus em Campo Grande e a expectativa é que no período da tarde fique 7 graus aqui na capital. Então, a gente já vê essa situação por aqui, todo mundo muito bem agasalhado. Eu ainda conversava com o Israel ontem, falando que esperava fazer minha participação hoje com frio e com chuva, e assim foi. A gente tem também alertas do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, sobre queda na temperatura, que é o que eu já disse, mas também um alerta amarelo do IMET para chuva intensa aqui na região de Campo Grande também. Então, essa chuva intensa, esse alerta, ele diz que a chuva pode ter de 20 até 50 milímetros, que é bastante, e também ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. Por enquanto, há um baixo risco de corte de energia elétrica, também baixo risco de queda de galhos, de árvores, alagamentos e também de descargas elétricas. E, em caso de rajada de vento, o alerta do IMET ainda diz que não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Esses são os alertas emitidos para Campo Grande hoje aqui. A gente já está com muito frio aqui na capital. A gente espera que esse tempo, não só esse tempo friozinho, mas também esse tempo úmido, essa umidade relativa do ar, fique melhor durante o final de semana aqui também. A gente teve aí umidades relativas do ar nos últimos dias de 20%, 30%, umidades realmente muito baixas e hoje a umidade do ar já está em mais de 90% aqui na capital, o que dá um respiro melhor para todo mundo por aqui, Mari. Tá certo, Gerson. Muito obrigada pelas suas informações. Pois é, a gente estava aguardando essa chuva mesmo, que ajuda aí, querendo ou não, nas queimadas, que é o que nos preocupa, e também na saúde da população. Infelizmente, a gente fica um tempo sem chuva no nosso estado e quando ela vem, ela vem com tudo. Mas vamos torcer para que dê tudo certo e não cause muitos estragos aí na capital e também aqui em Três Lagoas. Muito obrigada e um ótimo final de semana para você. Obrigado, Mari. Bom trabalho para vocês aí em Três Lagoas e até segunda-feira. Até segunda-feira. Pois é, gente. Chuva em Três Lagoas, chuva na capital. É isso que a gente estava precisando mesmo, né? Tempo seco, a umidade relativa do ar, como o Gerson estava falando, aqui em Três Lagoas, chegou a 14%, né? Baixíssima. Então, a gente fica muito feliz aí quando vem uma chuvinha. Aqui, por enquanto, está calmo em Três Lagoas, né? Ela não para. Desde o início da manhã, está aqui fazendo companhia para os Três Lagoenses. E, ó, aqui comigo, quero falar para você que cuidar da sua autoestima e enfatizar a beleza. Você já sabe, né? Não é luxo, não. É necessidade. Claro que o nosso corpo também merece todo o cuidado. E o Salão Morena Mulher traz um combo de estética corporal com esfoliação, hidratação e massagem relaxante por apenas R$ 130,00. O Salão Morena Mulher sempre com as promoções e preços que, ó, cabem no seu bolso e também para te deixar ainda mais linda e agora relaxada. Corre lá no Instagram arroba Morena Mulher ou baixe o aplicativo Morena Mulher e fique por dentro das promoções especiais. Morena Mulher é a beleza que cabe no seu bolso no shopping Três Lagoas. Natanzinho, vem aqui comigo porque eu acho que o Israel Espíndola ele realmente se empolgou lá na Fiat Enzo, viu? Eu queria bater um papo com ele para saber sobre aquele carrão. Está dando volta, né? Tenho certeza, meu diretor. Mas daqui a pouquinho ele está por aqui, viu? Fique comigo, eu vou tomar uma aguinha e a gente volta já já com o Israel Espíndola que chega motorizado. Não sai daí, não. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo IC Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado exames laboratoriais diagnóstico por imagem centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 no Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Leia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial Pessoas com deficiência Leia pensou em um projeto com um banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Atenção! Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou Ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações São mais de dois mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica! Dia dos Pais Loja G Aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços Cadeira de praia em alumínio de R$ 89,99 por R$ 69,99 Caixa térmica Popstar 34 litros de R$ 89,99 por R$ 59,99 Cortador de cabelo e aparador de barba Elgin só R$ 69,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões Dia dos Pais é nas lojas de A Gigante do Celar Quem ama, cuida Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas MSCAP compre ajude Hospital de Amor de Campo Grande premiação só para a nossa região você pediu e o MSCAP atendeu essa semana tem uma RAM aqui o sistema é bruto no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto e no quarto sorteio uma RAM isso mesmo uma RAM MSCAP ajude e concorra agora tá na hora TVC agora tá na hora do Pulseira de Prata TVC agora muito bem senhoras e senhores estou de volta aqui nos estúdios do grupo RCN TVC agora desta sexta-feira eu estava lá na Fiat Enzo que carrão hein gente que carrão o Fastback a BART o Fastback o SUV compacto ali todo esportivão a picape titano a Fiat Strada e também a o Argus vai lá amanhã o pessoal estava preparando café lá deu vontade de lá beliscar alguma coisinha mas não deixaram não falou pra amanhã tem um café especial pra você lá na Fiat Enzo tal pai tal Fiat mas agora é hora de falar das ocorrências policial vem pra cá pulseira de prata pensa num bichinho que não é de se criar em casa a ficha criminal ó vasta de perder de vista olha lá passou da ponte oh meu Deus do céu é assim é assim a ficha criminal de um homem de 34 anos identificado como francolino teixeira da Silva vulgo monstrão vulgo frank é não é bichinho de se criar em casa não meu filho o bicho é doido matador todos brabo pois é de tão brabo que é foi morto foi morto lá na rua José Amin tá aí as imagens né José Amin no bairro Jardim Cagat olha aí a cara do bicho é esse o monstrão Frank não fica com dó não viu não fica com dó não porque ele não teria dó nem misericórdia três assassinatos ele responde tá bom três fora os furtos fora os tráficos fora os outros crimes que ele já cometeu por aí de acordo com as informações da polícia militar era início da madrugada dessa sexta-feira ele estava em sua residência junto com a sua esposa né quando ouviu alguém chamá-lo pelo nome cheguei Frank cheguei monstrão no portão de sua residência ao sair né dois homens estavam lá esperando ele com guspideira de fogo isso ó dispararam várias vezes contra ele uma arma de fogo ele foi alvejado tentou se salvar tentou correr para dentro de casa mas não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do quintal da sua casa depois disso os dois homens ó foram embora caminhando com como se nada tivesse acontecido no local do crime hum olha lá sabe o que que acharam acharam vários papelotes de cocaína acharam vários papelotes de cocaína para você ver como era a vida do Frank para você ter noção da periculosidade que era este homem era não é mais morreu agora o caso será investigado pela polícia civil e não descarta a possibilidade do crime estar relacionado a acerto de contas até porque senhor Nathan depois que os dois homens efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o Frank esses dois deixaram o local tranquilamente sentindo a rua Egídio Tomé fizeram o serviço deixar o monstrão caído ao chão três assassinatos só na conta do monstrão tá fora os crimes de tráfico fora os crimes de furto e por aí vai lá ó nossa nossa mas é longa a ficha criminal hein eita lerê esse é menos um para dar trabalho neste mundo que coisa muito bem senhoras e senhores a gente segue por aqui como pulseira de prata mas agora aquela pausa vamos falar de carrão né hoje parece que hoje o TVC agora é TVC agora cai só de carrão porque o título de capitalização que todo mundo ama o MSCAP filantropia vai sortear também uma máquina neste domingo uma máquina incrível confira o MSCAP compra e ajuda o hospital de amor de campo grande premiação só para a nossa região você pediu e o MSCAP atendeu essa semana tem uma RAM aqui o sistema é bruto no super giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma móvel e no quarto sorteio uma RAM isso mesmo uma RAM MSCAP ajude concorra eita você viu uma RAM page será sorteado no domingo no quarto prêmio fora os prêmios em dinheiro então ó corra e compre aí o seu título de capitalização MSCAP transmissão ao vivo aqui na sua TVC HD canal 13.1 ó domingão 9 horas da manhã já sintoniza na TVC e boa sorte ô diretor você gosta de picape também diretor qual que é a sua preferida se você tivesse que comprar blazer é blazer tá aí diretor gosta de blazer mas você viu que esse mercado de picapes médias tá o mercado tá aquecido a gente mostrou uma lá na Fiat Enzo agora tem a rampage também aí que coisa hein chega de conversinha vamos voltar pro setor policial porque o homem foi preso em flagrante suspeito de receptação de vários produtos que foram furtados de uma empresa aqui em Três Lagoas acompanhe na reportagem do Sidney Cardoso após investigações da sessão de investigação geral SIG e do Núcleo Regional de Inteligência NRI da Polícia Civil de Três Lagoas foi possível prender um homem de 27 anos suspeito de receptação de materiais furtados de uma empresa de Três Lagoas e também por posse irregular de munições segundo a polícia foram recuperados cerca de 200 pacotes de fraldas descartáveis e 100 frascos de inseticidas furtados da empresa no dia 28 de julho o delegado do SIG da Polícia Civil Ricardo Cavanha explica como os suspeitos furtaram também um caminhão para transportar a mercadoria que foi abandonado horas depois e recuperado no bairro Jupiá a partir de então a equipe de investigadores aqui da SIG e do NRI o Núcleo Regional de Inteligência estavam trabalhando nesse caso para identificar quem seriam os autores e sobretudo recuperar esse material subtraído durante esses trabalhos os nossos investigadores obtiveram informação de que um homem estaria vendendo fraldas descartáveis em sua residência ali no bairro Vila Piloto as equipes as nossas equipes de investigadores trabalharam rapidamente identificaram quem seria esse indivíduo e também onde seria a residência dele nós a equipe as equipes deslocaram-se até esse local onde na residência do do suspeito logo que chegaram na porta de entrada visualizaram diversos pacotes fechados de fraldas e também dos frascos de inseticidas segundo o delegado ao chegar na casa os policiais avistaram o suspeito que estava dormindo no momento da abordagem o suspeito contou a polícia que havia adquirido a mercadoria de um usuário de drogas por um valor muito baixo e disse que ia revender para ganhar um dinheiro um valor considerável somando-se todas as mercadorias em torno de 20 mil reais que será restituído ao proprietário da empresa o suspeito foi encaminhado para a sede da SIG e autuado por receptação de produtos furtados e depois encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário a DEPAC ele foi autuado em flagrante não foi arbitrado a fiança e nós já temos aí os indícios bastante consistentes de quem seriam os autores do furto com relação a receptação ele vai responder pelo crime de receptação e provavelmente pelo posto das munições mas agora o passo final é só mesmo a localização desses suspeitos da prática do furto que nós basicamente já identificamos quase todos eles que coisa hein eu hein que coisa mora em um dos bairros com maior desenvolvimento em Três Lagoas garante o seu lote a partir de 360 metros quadrados prontinho para construir loteamento OT seja para morar ou para investir aproveite as parcelas de a partir de 499 reais em um bairro localizado apenas cinco minutos do centro próximo de comércio e serviço e tudo que a sua família precisa loteamento OT oferece lotes a partir de 360 metros quadrados prontos para construir com parcelas gente a partir de 499 reais visite o nosso estande de vendas lá no supermercado Tomé 2 ou chame no WhatsApp 173311 2901 loteamento OT muito bem nesta semana se celebra os 18 anos da lei Maria da Penha o texto é fundamental para garantir os direitos das mulheres vítimas de violência e fazer com que os agressores sejam punidos devidamente mesmo com a norma sendo cumprida a rigor pelas instituições de segurança ainda assim os casos de violência em Três Lagoas continuam alarmantes a reportagem do Emerson Willian um dos principais problemas de segurança pública em Três Lagoas é a violência doméstica só neste ano mais de 630 mulheres foram vítimas de algum tipo de violência no município uma média de duas por dia para a delegada Letícia Mobis titular da Delegacia de Atendimento a Mulher de Três Lagoas os fatores financeiro e psicológico contribuem para deixar as vítimas mais vulneráveis a estes crimes Muitas mulheres vêm para cá sem a família para acompanhar os companheiros que vêm trabalhar e aí ficam mais desamparadas sem essa rede de apoio mais vulneráveis à violência muitas vezes dependendo daquele companheiro que veio para cá para trabalhar financeiramente e aí acabam sendo um alvo mais fácil para aquela agressão A questão social é muito importante de oferecer um apoio a essas mulheres no sentido de ter sua independência financeira apoio psicológico para que elas possam quebrar o ciclo da violência primeiro se reconhecerem vítimas e depois ter forças para sair desse ciclo de violência e realmente trabalhar a questão dos homens a gente precisaria ter um programa voltado aos agressores para que eles não reincidissem muitos nem tem consciência de que estão fazendo algo errado não consciência eles acham que eles têm o direito de impor sua vontade através da violência para a mulher A delegada avalia que apesar de haver cada vez mais denúncias não há como traçar um perfil de mulheres que são mais suscetíveis à violência não tem aquela a vítima é jovem a vítima é de meia-idade são mulheres de todas as classes sociais bem como os agressores independente da mulher ou do homem ter uma boa condição financeira ou ter estudado ou ter um bom emprego ser jovem ser mais velha infelizmente a gente vê que a violência doméstica ela é ela é democrática vamos dizer assim ocorre em todas as camadas sociais A maior parte dos casos ocorrem dentro da própria casa muitas vezes os companheiros são os responsáveis os filhos também não ficam atrás principalmente quando há casos de envolvimento com drogas mas as mulheres não estão desamparadas a lei Maria da Penha é a principal ferramenta legal de prevenção e proteção das vítimas por estes crimes A norma completa 18 anos em 2024 e continua sendo referência no tema Ela serve como base para a implementação de diversas políticas públicas como o programa Mulher Segura o Promuce desempenhado pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul Em Três Lagoas o Tenente Santana é o responsável por coordenar a execução do projeto Toda vez que o judiciário lhes pede uma mandada de proteção protetiva de urgência encaminha para nós nós pegamos esse documento fazemos a triagem e íamos ao encontro dessas mulheres vítimas e informamos fazemos orientações conscientizamos elas do que pode ser feito em proteção dela e as medidas protetivas e deixamos um telefone de contato e fazemos rondas regularmente nessas residências Todas as mulheres que são assistidas pelo Promuce elas recebem as orientações pela equipe técnica vai policiais especializados na casa delas orientam da cartilha faz orientações e deixa um telefone de contato e esse telefone de contato caso o possível autor volte a persegui-los ou realizar alguma ameaça é feito o contato o Promuce vai no local ou com a viatura da PM mesmo faz rondas no local o intuito de localizar esse possível agressor O intuito é fazer com que a vítima não seja perseguida ou passe por mais uma situação de risco nas mãos do agressor Só neste ano foram expedidas 93 medidas protetivas de urgência Todas são acompanhadas pelo Promuce Neste ano de 2024 o trabalho conjunto entre polícia civil e militar já efetuou 90 prisões de suspeitos de violência doméstica em Três Lagoas Esse número já é quase a metade das prisões do ano passado em que foram efetuados 208 mandados O tenente afirma que a primeira barreira a ser quebrada por estas vítimas é o medo de denunciar É muito importante hoje para poder elas serem auxiliadas e orientadas porque muitas pessoas hoje não entendem como violência doméstica alguns tipos de ações que para muitas pessoas violência doméstica é somente quando é uma agressão física ou até chega a morte mas existe de acordo com a lei existem cinco tipos de violências a moral psicológica e a financeira e com essas orientações e palestras mulheres hoje até os autores são mais conscientizados do que é crime e o que não é crime por isso que é muito bom essa parte de prevenção onde todos são orientados nos seus direitos e onde buscar ajuda depois é complicado né gente o relacionamento deixa eu arrumar aqui o meu microfone o relacionamento homem-mulher não é fácil não é eu sou casado tanto do meu ponto de vista quanto do ponto de vista da minha esposa mas daí há dias que são de alegrias e vai haver dias que não são de tanta alegria assim mas daí partir deste momento para gritar para coibir para ameaçar para privar mostra eu homem sou um fraco não vai ficar ai coitadinho não estou falando para o cara estou falando para você homem você mesmo que gosta de tomar uma e voltar todo valentão se não está legal se você não está contente filho tchau ela não é o seu patrimônio ela não é sua ela estar com você veja de ser para estar ela estar com você então não vem que essa conversinha ela é minha não, não é não, não é se você continuar aí ela vai te mostrar quem que é o dono dela aí você vai ver ó então abre do olho você estar com ela se não está legal o relacionamento tchau para cometer uma besteira grito cárcere ameaça tudo isso é violência doméstica se você é um fraco eu posso fazer agora se você tiver uma atitude de homem fala assim ô dona fulana desculpa mas não é isso que eu quero para minha vida então estou saindo fora tchau obrigado tá certo muito bem vamos dar um um ponto final ai cuidado viu gente hoje é sexta-feira final de semana está por aí não vai exagerar e na segunda-feira virá notícia agora sim natalzeira vamos lá para o facebook deixa eu mudar de lado porque desse lado aqui eu fico melhor eu gosto de ler aqui cultura fm e tv chd josiane lopes teixeira bom dia um beijo para você e para o joaquim migeli rio bom dia chuvinha boa né mari bom final de semana para todos ó a mari falou para vocês prepararem o casaco 7 graus amanhã pega 7 e chuva cleide silva bom dia mar Israel sextou muito bem a sua Eli Fernandes também bom dia o Alexandre García do bairro Paranapungá valeu o jurandir dos santos bom dia mar Israel sexta-feira maravilhosa abençoada glórias a Deus mas a gente está gostoso lá fora está garoando o ar está puro que delícia viu o Ribamar lá da cidade do Macapá também conosco pode subir aí meu amigo e vai ir o Jorge Paulo boa tarde mar Israel opa valeu Jorge obrigado a Marlene Vasconcelos bom para nós que vocês tenham um ótimo dia para você também o Derival do Lobo bom dia Israel valeu meu amigo a Cícera Cavaleiro Pinheiro boa tarde mar Israel tempinho bom hoje tem uma ótima tarde obrigado que tempinho gostoso não é mesmo a Marcilene Lima Marcilene Marcilene colocou tudo bem Marcilene a Marcia Almeida bom dia Israel bom dia Marcia tudo bem a Sueli Fernandes bom dia fechou aqui no Cultura vamos agora para o JP News o Christopher Yamaguchi ó bom dia uma ótima sexta-feira obrigado pela audiência Ana Leris Leris bom dia a Leisiane também mandando bom dia a Simone Lúcio oi Marcil manda um beijo para o meu papai pelo dia dos pais no domingo para o Israel que ele é papai e para o Alfredo Neto também que ele é papai um beijo um abraço para todos os pais a Rosa Maria mandando bom dia mandou um oi Mari tudo bem o Silvio e o Gobete bom dia Mari a Marli Aparecida mandou um emoji o Silvério Ferreira batendo ponto comigo uma boa tarde um ótimo final de semana obrigado meus amigos ó é dia dos pais domingo pode mandar foto do seu papai junto com você para o nosso WhatsApp 992 34 45 39 que no final do programa vamos exibir aqui a foto sua com seu pai domingão é dia do velho casca grossa demais então meus parabéns a todos os papais aqui de Três Lagoas de onde quer que nos esteja assistindo pessoal de Ilha Solteira Panorama Castilho né a galera lá em Andradina também está acompanhando pegando o sinal nosso fala aqui Selvíria Três Lagoas pessoal lá do Arapuá muito obrigado pela audiência nesta sexta-feira rápido intervalo porque Dona Mari já está nas ruas é hoje TVC na rua todos os reportes já estive na Enzo daqui a pouco a Mari volta já direto de um ponto ó inauguração atenção mulherada hein atenção mulherada hein eu volto já com TVC Empresa Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam promoção casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes rede de postos Sete Mares casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo R6 Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal sabe onde é que eu tô? Aqui na minha casa Aleia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência a Aleia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na Aleia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho quem ama cuida por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão Sete Farma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia Sete Farma sinônimo de economia e qualidade Dia dos Pais Loja G aqui você encontra presentes perfeitos com os melhores preços cortador de cabelo e aparador de barba Eugin só R$ 69,99 Teste Mário para a futebol para a futebol para a futebol para a futebol de R$ 269,99 por R$ 189,99 caixa de som amplificada Bluetooth de R$ 299,99 por R$ 249,99 parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Dia dos Pais é nas lojas G Atenção Agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você então na promoção Família é Tudo a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp pra você que interage nas nossas redes sociais e tem churrasqueira Apolo 9 Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas passeiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal sabe onde é que eu tô? aqui na minha casa Leia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial pessoas com deficiência a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? então corre na Leia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas, sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem, a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos redes de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam promoção a casa dos sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT chegou a promoção a casa dos sonhos da Viva Empreendimentos e grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações notícia e cafezinho precisam ser quentinhos comece seu dia bem informado com as notícias quentes do RCN Notícias de segunda a sexta a partir das seis e meia da manhã na Cultura FM e TVCHD Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Agora tá na hora TVC agora TVC agora Muito bem, de volta com TVC agora dessa sexta-feira e olha que hoje tá movimentado TVC agora, hein? Eu estive lá na FI, em Tienzo, no início do jornal agora quem está nas ruas é ela, a Mari Verdam e vai falar pra nós onde é que ela está Eu só dei uma dica aqui, viu Mari? Eu só dei um spoilerzinho Atenção mulherada Agora tá contigo, minha amiga Olha, você pensou que era só você que ia passear hoje por Três Lagoas? Não, eu já tô aqui na rua João Carrato número 191 do Centrão de Três Lagoas aqui numa loja de uma mulher inspiradora É, vou falar um pouquinho dela pra vocês antes porque ela, assim, ela encoraja tantas mulheres a realizar sonhos seja abrindo uma loja de roupa, igual eu estou seja abrindo também, né, um salão de beleza pra gente se sentir sempre linda, maravilhosa mais do que nós já somos quando eu falo de mulher, eu falo de mãe eu falo de esposa, né, eu falo de empresária Estou falando de Deise Sobral Brand, exatamente aqui em Três Lagoas, no Centrão mais uma conquista, mais um sonho Olha, eu vou chegar até pertinho aqui porque pessoas assim, mulheres assim a gente tem que abraçar a gente tem que enaltecer porque são tantos sonhos é tão difícil a gente conquistar, né, Deise? Mas quando a gente tem fé força de vontade e coragem a gente tem tudo seja muito bem-vindo ao TVC Agora Obrigada, Mária é um prazer ter vocês aqui, né, na nossa loja inaugurando compartilhando esse sonho, né, com todos vocês e a gente está, assim, imensamente feliz de mais uma vez estar realizando um sonho aqui em Três Lagoas essa cidade tão abençoada que eu fui abraçada e essa loja está muito especial Está muito especial, gente já quero fazer um convite porque domingo você sabe que é um dia especial é dia dos pais mas você tem que estar impecável nesse dia também e aqui tem tudo que você precisa tem vestido, tem jeans tem conjunto conjunto alfaiataria e do P ao G4 é isso mesmo? isso mesmo, Mari aqui você encontra moda para todos os estilos, né para a mulher mais básica aquela mulher mais clássica elegante aquela mulher que gosta de se vestir confortavelmente sem perder, né, o estilo então nós temos desde o PP, na verdade até o G4, tá a moda todas as peças estão impecáveis exclusivas e com um precinho bem legal que agrada todos os bolsos também olha, gente hoje já está aberto você já pode vir aqui já pode vir realizar suas compras, né estamos aqui esperando vocês com um delicioso coquetel venha tomar aqui um drink com a gente tirar uma foto porque, né você viu que a loja é toda instagramável tem uns ambientes lindos aqui quem gosta de rosa, né acho que a maioria das mulheres que gosta eu acho que vai se identificar muito estamos aqui com muito amor e carinho esperando todas vocês para conhecer a loja que inaugurou ontem exatamente era sobre isso que eu queria falar porque, olha quando eu falo que a Deise é essa mulher que é empresária é mãe é esposa né que está mostrando o seu dia a dia principalmente nas suas redes sociais eu sou sua fã número um acompanha suas viagens acompanha seu trabalho seu papel de mãe quando eu falo disso ontem na inauguração aqui né no Deise na Deise Sobral Brand ela fez um mega mas um mega desfile com mulheres maravilhosas aqui de Três Lagoas então é por isso que eu falo gente que a gente tem que enaltecer sim a gente tem que aplaudir porque primeiro que sempre a mulherada vai vai assim é concordar comigo uma loja de roupa aqui em Três Lagoas é sempre bem-vinda mas eu não estou falando de qualquer loja eu estou falando de Deise Sobral Brand agora Deise marca de óculos também né também aqui a mulher vai sair completa inclusive a marca de óculos é a minha marca né Deise Sobral Brand e temos também a coleção exclusiva então vestidos maravilhosos umas peças bem diferenciadas tá e na verdade Mário o que temos mais de diferente aqui ainda na nossa loja é o atendimento é um atendimento exclusivo personalizado eu sempre gosto de falar essa palavra né sempre que eu falo de autoestima porque é igual um salão né a mulher ela vai entrar aqui às vezes ela está cabisbaixa ela está com algum problema ela quer um look às vezes está até sem ânimo para ir para o evento só que se ela tiver um bom atendimento ela encontrar algo que se encaixe perfeitamente nela a autoestima já sai daqui elevada né que mulher que não gosta de comprar roupa né a gente sempre brinca né ela está estressada pega o cartão do marido e vai lá gastar então é isso o nosso objetivo com a loja é realmente trazer algo de diferente tá a mulher vai entrar aqui vai se sentir realmente bonita amada e vai sair daqui outra pessoa podeis agora uma curiosidade eu quero te perguntar o seguinte a gente sabe que quando fala de força de vontade coragem sonho você está pronta e você pode ser o que você quiser na hora que você quiser quando você quiser mas por que você decidiu né fazer a mulherada mais feliz com looks olha Mari desde os meus 15 anos eu sempre fui apaixonada por moda inclusive o meu primeiro emprego foi numa boutique onde lá eu aprendi tudo né então eu fazia de tudo eu era a severina da loja né porque essa é a idade né então ajudava desde limpeza até vender e eu me lembro até minha mãe falou isso essa semana né que eu pegava os looks da loja e falava sai um dia eu vou ter uma loja de roupa e um dia eu vou ser famosa um dia então assim eu sempre gostei né tanto dessa parte da área da beleza quanto de moda e desde então eu trabalhei em lojas de roupa né então os meus primeiros empregos foram em lojas de moda moda feminina então eu sempre fui apaixonada e inclusive depois quando eu me né virei digital influencer né digamos assim uma blogueira eu fazia muitos provadores né e o que eu eu sinto assim até arrepio de falar porque foram muitos não né quando a gente procura pra fazer divulgação em loja é porque a gente gosta e realmente também precisa e foram muitos não né das lojas assim queria fazer provador queria divulgar porque realmente eu gostava e aí eu falei não um dia eu vou ter a minha loja né um dia eu vou ter e eu vou dar oportunidade pra outras mulheres que assim como eu muitas vezes não tive e foi por isso que eu resolvi aí abrir a loja e eu tenho certeza que vai ser um diferencial e vai trazer muitas bênçãos pra muitas mulheres é como eu orei ontem aqui quando a gente começou vai ser um canal de bênçãos na vida de todo mundo que passar por aqui amém e será e olha só gente eu convido vocês a conhecer um pouco mais a Deise sabe por quê porque assim olha ela tem as redes sociais dela né ela tem o salão que falou de moda ela tava aqui falando de moda e moda inclui tudo inclui looks né inclui roupa inclui salão de beleza que você tá com o cabelo sempre ok você tá com as unhas sempre ok sobrancelha sempre ok certo inclui também cosméticos que ela escolheu uma das melhores marcas pra trazer pra Três Lagos e agora também uma loja de looks eu sou suspeita pra falar eu mulher porque mulher gosta de gastar essa é a nossa verdade mas roupa gente ah eu vou num jantar pra ser de um look ah eu vou no aniversário gente eu não tenho roupa ah tá chegando um evento aqui em Três Lagos que roupa eu vou então assim roupa é o que a gente sempre tá precisando e a Deise trouxe aqui pra Três Lagos quando a Deise sobrou o brand uma marca dela um sonho dela que você que conhece essa mulher aqui sabe que não vai parar por aqui né você sabe que isso aqui é apenas mais uma loja é apenas assim mais um sonho realizado você tem algum spoiler porque assim eu tô profetizando e eu te conheço eu sei que vem mais coisa por aí olha até minhas amigas estavam brincando essa semana né quando será a próxima por enquanto né nós vamos trabalhar bem né porque já tem o salão tem a IES então tem muito trabalho pela frente mas eu nunca vou parar né eu gosto então quem sabe né a gente pode até abrir franquias futuramente né vamos profetizar franquias de Deise sobrar o brand porque assim eu tenho seguidoras do Brasil inteiro e elas pedem né mas pra começar nós teremos o site então o site já vai enviar pro Brasil todo e eu tenho certeza que vai ser muito bom tá vendo gente então se você nos acompanha de Água Clara Andradina Ilha Solteira Arassatuba enfim de qualquer lugar você pode saber você pode ter certeza que você pode ter aí uma marca você pode ter uma roupa um look ô Deise vem aqui comigo só um pouquinho Ivas mostra aqui pra gente pro pessoal de casa olha só aqui nós temos né todas as cores que você precisa todas as modas modelos e quando a gente pega aqui nesse tecido você pode saber que são roupas de qualidade roupa que você vai ter aí no seu guarda roupa por muito tempo então olha isso aqui impecável ela chegou aqui falando de rosa e hoje eu vou falar uma coisa pra vocês eu cheguei exatamente de olho no que é rosa e tudo que tem isso daqui ó tudo que brilha porque Deise Sobral você sabe né se não tiver um glamour não é Deise Deise quero agradecer você parabenizar mais uma vez né por essa conquista por esse sonho que Deus te abençoe muito que você traga muito mais pra Três Lagos e que realize seus um milhão um bilhão de sonhos que você tem pela frente muito obrigada por mais um empreendimento na nossa cidade amém eu que agradeço sempre pelo apoio né que vocês sempre dão pra gente e estamos esperando todos vocês aqui com muito amor muito carinho venham conhecer a loja sem compromisso tirar uma fotinha com a gente que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e já escolhe o seu tá vou te dar um look de presente bem lindo pra você divar ainda mais olha isso maravilhosa ó segunda-feira já estou de Deise Sobral Brand tá beijo pra vocês Israel daqui a pouco estou chegando aí muito bem você viu eu falo pra vocês gente coisa boa ainda ganhei um presentaço lá da Deise Sobral parabéns Mari Verdam por falar em parabéns gente é amanhã coisa boa atenção é amanhã a sexta gincana da promoção A Casa dos Sonhos você que foi selecionado durante o mês de julho isso mês de julho é amanhã a partir das oito horas da manhã no ginásio poliesportivo Eduardo Milanes ou ginásio da Lagoa você vai comparecer lá com seu documento com foto é claro e vai aguardar para participar da gincana mas como assim Israel a gincana se você comprou por exemplo na IES Cosmetics se você fez o cabelo na Morena Mulher se você abasteceu no posto Nikkei no Paraty no Rede Sete Mares ou seja se você comprou nessas lojas participantes e foi selecionado você e mais dois clientes irão escolher três chaves a chave que abre o portão lá do o cadeado do portão meu amigo é uma só vai te levar para a grande final que acontece em outubro até o momento nós já temos 119 finalistas 119 finalistas essa promoção já sorteou mais de 300 clientes para a final para a final não para a gincana mais de 300 clientes foram sorteados para participar das 5 gincanas apenas 119 conseguiram chegar a grande final e você está esperando? não tivemos sorteio na sexta-feira passada não temos sorteio hoje mas na próxima sexta já começa a seletiva do mês de agosto serão três sexta-feiras porque em setembro acontece a sétima de encanto então dá tempo então dá tempo que você comparecer em algumas lojas onde você vai encontrar esse cartaz esse banner esse fly já sabe está participando na hora de pagar fala assim ó eu quero escanear o QR code para você preencher o cadastro e quem sabe ser selecionado toda sexta-feira aqui no TV5 tá a gente aguarda a primeira e a segunda a gente segura para organizar por conta da gincana e aí sim na terceira e na quarta faz o sorteio excepcionalmente agosto como é maior a gente vai fazer nas três últimas mas outros meses a gente só segura a primeira e faz nas três últimas sexta-feira tá bom amanhã então amanhã o Natan vai estar lá vocês vão conhecer o Natanzeira vai estar lá comandando as câmeras junto com o diretor Matheus Siqueira junto com o Gibinha e toda a equipe técnica do grupo RCN a apresentação transmissão ao vivo pela TVC e as plataformas digitais quem vai estar comandando amanhã é o meu amigo Fernando Moraes e a Letícia Martins muito bem dado o recado amanhã a Gincana rápido intervalo e eu volto já cuidar de você mesma não é luxo é necessidade venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes escovas alisamentos mechas tratamento design de sobrancelhas manicure pedicure e muito mais Morena Mulher a beleza que cabe no seu bolso aqui no Shopping Três Lagoas muitas vezes o empresário precisa se apertar para lidar com alguns desafios com o tempo a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades mas em alguns casos a gente precisa de ajuda para superar e o refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou para te dar essa força é a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais acesse cfaz.ms.gov.br barra refis2024 possui prazos e condições e aproveite governo de Mato Grosso do Sul Vidrobox 25 anos de dedicação e excelência desde 1999 atendendo Três Lagoas a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia garantindo um padrão de excelência na Vidrobox cada projeto é tratado de forma personalizada sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra residenciais ou comerciais vai construir? chame a Vidrobox Vidrobox para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSK compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande premiação só para a nossa região você pediu e o MSK atendeu essa semana tem uma RAM aqui o sistema é bruto no Super Giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto e no quarto sorteio uma RAM isso mesmo uma RAM MSK me ajude e concorra Olá pessoal tudo bem? Eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticora onde você encontra vasos produtos tifras ativas ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticora realiza serviços em ranchos sítios fazendas serviços com caminhão para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo é isso mesmo a Verticora sempre vai ser braços abertos para receber você e o endereço certo é aqui na Verticora a mais de 20 anos abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de posse sete mares tudo que você e seu veículo precisam Ei qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações O Viver Melhor da TVC tem dicas e toques para você viver melhor e tem o quadro Pergunte ao Doutor com Marco Antônio Calderon Diretor Executivo do Hospital Auxiliadora Um bate-papo leve e descontraído com tudo o que você sempre teve vontade de perguntar para o seu médico Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de Cuidado com a Vida De volta com o TVC agora desta sexta-feira passeadeira, né diretor? Todo mundo passeando pela querida Três Lagos aproveitando o tempinho lá fora já deu uma olhada no termômetro parece que estava crente que ia subir só está caindo e daqui para frente meu amigo vai despencar 17 graus neste exato momento e para o início da noite se você estiver me acompanhando aí na reprise ó 11 graus vai fazer na noite de hoje tá? E a mínima para o sábado é de 6 para 7 graus será que chega? O friozão chegou isso estava vendo acabando de ler inclusive ali uma matéria do IMET Instituto Nacional de Meteorologia essa frente fria promete ser a mais severa de 2024 é claro que nós aqui na Costa Leste não iremos sofrer tanto 6 graus já é frio mas lá no sul do estado e os estados ao sul do Brasil o bicho tá pegando mesmo eu hein você gosta de frio Natan? Natanzeira do frio o Jeffim também a Isa também a Débora também até a Dona Débora gosta de frio eu hein tá amarrado mas eu vou curtir esse ano de semana de friozinho até porque é dia dos pais não vai falar que gosto do frio gosto não não dá de assunto vem pra cá nessa semana teve um incêndio lá na Avenida Filinto Vila no estabelecimento comercial você tá lembrado né? pois é durante esse incêndio começou viralizar nas redes sociais a população questionando o serviço do quinto grupamento do corpo de bombeiros muita gente inclusive dizendo que o corpo de bombeiros aqui em Três Vagos o quinto grupamento não tinha equipamento viaturas para atender toda a demanda hoje tá chovendo hoje tá mais úmido molhado mas até ontem tava aquele clima de deserto e por onde você se olhava por onde você olhava era fogo fumaça e poeira a demanda do quinto grupamento era muito grande muito bom diante desse cenário desse viral nas redes sociais o povo comentando falando não tem não tem que hoje pela manhã o tenente coronel né Rafael veio até o grupo RCN e participou com a Ana Cristina no RCN tenente coronel Rafael de Andrade Farias inclusive quero mandar aqui estender a ele e toda a corporação do corpo de bombeiros parabéns pelo trabalho a gente sabe que não tem como atender todo mundo mas ele explicou no RCN Notícias junto com a Ana Cristina a real situação do quinto grupamento do corpo de bombeiros e eu claro quis trazer aqui para a gente pôr um ponto final nessa conversinha de rede social que não leva a nada confira temos alguns caminhões de combate a incêndio outros veículos outras viaturas que atendem os outros tipos de ocorrências nossa cidade está bem assistida pelo nosso corpo de bombeiros militar nós somos a terceira maior cidade do nosso estado então nós também estamos com o terceiro maior efetivo do estado somos a maior cidade o maior efetivo aqui da Costa Leste tanto que nós somos a regional da Costa Leste nós aqui respondemos por cinco outros quartéis e onze municípios também nós atendemos atendemos em conjunto com esses demais quartéis hoje nós temos oito viaturas a pronto emprego então nós temos também um efetivo de 48 militares dentro da nossa realidade de estado de Mato Grosso do Sul nós estamos muito bem assistidos estamos bem equipados e estruturados Ponto final não vou nem me alongar mais porque essas conversas de rede social não levam a nada Ponto final Vem pra cá Natanzeira vamos seguir agora com o nosso TVC agora estava com saudade já estava aqui sentindo só com frio fui meu Deus abandonado mas calma ela já está aqui comigo pra te dar um recado super especial Mari Verdana Pois é já cheguei aqui pra falar pra vocês de Casa Aleia que é um condomínio fechado que tem aqui na nossa cidade e olha que está propício e perfeito pra realização do seu sonho de sair do aluguel e ó dá uma olhadinha nessa casa que eu tenho certeza que você vai adorar Pessoal sabe onde é que eu estou? Aqui na minha Casa Aleia e eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu contando com um terreno de 85 metros quadrados sua área construída chega até 44 metros quadrados com dois dormitórios um banheiro cozinha sala de estar e jantar varanda coberta vaga de estacionamento e um diferencial muito especial Pessoas com deficiência a Aleia pensou em um projeto com banheiro adaptado sonhou aí? Então corre na Aleia na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Eu tenho certeza que você sonhou aí do outro lado então corre lá na rua João Carrato número 333 fala com o Luiz fala com toda a equipe de vendas que está lá que eles vão te explicar detalhadamente desde o primeiro passo até a chave na sua mão da sua casa própria eu estou aqui torcendo para você sair desse aluguel então corre lá na Casa Aleia Israel Espíndola nós já contamos aqui no TVC agora a história daquela menininha a Ana Júlia né ela tem 4 anos lembra? ela foi diagnosticada com uma doença rara síndrome de moia-moia os pais foram para São Paulo fizeram exames e agora ela precisa retornar a São Paulo onde ela vai passar por um procedimento cirúrgico complexo e muito perigoso só que para que ela possa fazer essa cirurgia inclusive essa síndrome pode causar nela um AVC a qualquer momento 4 anos de idade e ela pode ter um AVC a qualquer momento o plano de saúde do pai cobre uma parte dos exames mas não cobre o procedimento cirúrgico que é o mais importante e para que ela vá para o hospital fazer esse procedimento né a família está aí se movendo para levantar os custos 85 mil reais agora os amigos se reuniram para fazer aí um campeonato uma vaquinha solidária também já falamos aqui dessa vaquinha mas vai ter um jogo amistoso amanhã para arrecadar fundos né para ajudar essa criança Sidney Cardoso tem os detalhes Pois é Jael esse jogo beneficente vai acontecer neste sábado no bairro Paranapungá aqui em Três Lagoas e eu estou aqui com um dos organizadores do evento o Bruno Henrique Souza que vai dar mais detalhes sobre essa ação Bruno qual o principal objetivo dessa ação? o principal objetivo é nós conseguir arrecadar a verba para o tratamento em prol da Ana Júlia que é a moradora do nosso bairro aqui e essa ação vai estar sendo acontecida amanhã no sábado né igual o senhor falou nas 15 a partir das 15 horas está aberta para a população que quiser participar aí está ajudando nós com o PIC solidário para nós estar chegando ao nosso objetivo final quem é a Ana Júlia? quantos anos ela tem? ela é moradora do bairro? a Ana Júlia ela tem 4 anos ela é moradora do bairro ela está passando para um tratamento de saúde no momento e a família está precisando arrecadar um valor em dinheiro para continuar esse tratamento e nós somos um time aqui do bairro resolvemos se unir para nós estarmos fazendo essa ação em prol da Ana Júlia então amanhã vai iniciar o jogo a partir de que horas? como é que vai funcionar? como as pessoas podem participar? amanhã o jogo vai estar se iniciando a partir das 15h30 a pessoa ou o pessoal quiser participar traga sua chuteira todo jogador ele tem que fazer um PIX beneficente no valor mínimo de 20 reais mas tanto faz pode ser um valor a mais mas a taxa mínima participada do evento é esse PIX de 20 reais que será revestido em prol da Ana Júlia no final do evento vamos arrecadar para a Ana Júlia então para as pessoas que estão em casa e desejam ajudar nessa causa tem um PIX tem um contato com vocês hein? sim sim tem um PIX tem um PIX da mãe dela que eu vou estar passando é 67 92 25 15 06 pode estar repetindo? é 67 992 15 006 é Érica o nome da mãe dela certo Bruno então fica o convite para a população participar do evento e se puder doar com algum valor para a pequena Ana Júlia sim sim o convite está aberto para toda a população independente de qual bairro que seja de Parapungá nós estamos todos unidos em prol da Ana Júlia para fazer o bem para a Ana Júlia quero também estar aqui agradecendo o pessoal da Arena Fiel que abraçou a causa fez uma rifa beneficente também o pessoal são nossos parceiros que estão nas ações sociais com nós Ok Bruno muito obrigado pelas informações é isso Jael então o evento acontece amanhã no bairro Paranapungá e é um jogo beneficente que vai arrecadar fundos para ajudar a pequena Ana Júlia eu volto com vocês aos estúdios Valeu Sidney gente a Ana Júlia já contei a história dela tem reportagem vai lá no nosso portal procura você entender certinho ela sofre dessa síndrome me moiar moiar aí tem a vaquinha solidária a chave para a vaquinha é 4980540 arroba vaquinha.com.br essa é a chave você digita lá 4980540 arroba vaquinha.com.br lá você doa qualquer quantia 5, 10, 20, 30, 40 se você pode doar um pouco mais vai lá e doa um pouco mais para ajudar a essa família levar essa criança para São Paulo tá bom? Mari Verdam você sabe que domingo é o que? dia dos pais né? e o melhor presente para o seu pai está no Instituto Visão Solidária são mais de 2 mil modelos em óculos tanto de grau quanto de sol então se o seu pai está precisando renovar aí o óculos de grau passa lá olha só como que deve presentear o seu pai com o Instituto Visão Solidária agosto é o mês dos pais seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária comprou ganhou isso mesmo comprando seu óculos de grau você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações são mais de 2 mil modelos de armação a preço único de 49,99 em Três Lagoas Mato Grosso do Sul na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária mais barato que ótica viu só mais barato que ótica é só no Instituto Visão Solidária Natanzinho vem vem comigo meu amigo como você está eu nem peguei na sua mão hoje ô mãozinha gelada ainda não é maior lá fora tá gelado e tá chovendo eu vi o Matheus acabou de falar que tá 17 graus do lado de fora tá chovendo coisa boa o ar tá mais ó acabou aquela fumaça acabou aquela poeira nem me fala Israel que delícia o que eu quero que você me fala eu vou lavar varanda sem chegar porque tá poeira tem que lavar choveu agora eu vou lavar não mas o que eu quero que você me fala é sobre a Enzo Fit eu queria que você me fala do seu presente você ganhou nós vibramos aqui na Orquia Days inclusive você pode escolher eu falei olha aí pois é que sexta-feira maravilhosa você lá na Enzo Fit com cada carrão meu amigo fastback abate não quando a gente começou a falar aqui eu já sabia que você não ia mostrar qual pecar é esportivo pois é mas o que eu gosto mesmo é da Titana eu vi seus olhos assim ó fazendo sabe aquele diretor aquele que você coloca quando eu entro o seu olho tava assim ó quando você viu a Titana você viu a perinem tem aí o perinem dela aí foi isso aí ela viu não sou fazendeiro não tenho chacra não tenho rancho mas eu gosto de picar é bonita mesmo e olha eu também eu também adorei aquela blusa rosa não já cheguei lá no rosa na Deise já cheguei no rosa e no que tem brilho gente uma loja maravilhosa e ó enorme qual que é o endereço mesmo? João Carrato é 191 ó João Carrato 191 vai lá no Centrão pode ir lá viu mas não esquece que é pra ir pros seus pais pro seu pai não mas é dia dos pais que tem que estar linda pro teu pai né seu esposo também que é pai de seus filhos entendeu Deise Sobral Brands lá no Centrão de Três Lagoas João Carrato 191 tem cada look meninas mas tem cada look vocês não tem noção não vai comprar uma meia pro seu pai e comprar um look excepcional pra você também né pelo amor chega em casa e fala assim ó amor toma gravata do nada do nada surgiu essa sacola lá na minha mesa no trabalho não sei o que aconteceu ali abre uma meia e pra ela aquele look divino calma muito bem mas vai lá na Deise Sobral tem certeza que vai bons negócios exatamente vamos pra um intervalo vamos e a gente volta já não sai daí Muitas vezes o empresário precisa se apertar pra lidar com alguns desafios com o tempo a gente vai se acostumando a conviver com essas dificuldades mas em alguns casos a gente precisa de ajuda pra superar e o refis do governo de Mato Grosso do Sul chegou pra te dar essa força é a sua chance de quitar as dívidas da sua empresa com condições muito especiais acesse cfaz.ms.gov.br barra refis2024 consulte prazos e condições e aproveite Governo de Mato Grosso do Sul MSCAP compra e ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande premiação só para a nossa região você pediu e o MSCAP atendeu essa semana tem uma AN aqui o sistema é bruto no super giro 20 prêmios de mil reais no primeiro sorteio 10 mil no segundo 12 mil no terceiro uma moto e no quarto sorteio uma AN isso mesmo uma AN MSCAP ajude a concorrar quem ama cuida por isso nós da farmácia 7 Pharma cuidamos de você os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui além de promoções todos os dias você também pode pedir seu cartão 7 Pharma e ter até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela farmácia 7 Pharma sinônimo de economia e qualidade olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verticlora onde você encontra vasos, produtos tifras, ativas e ornamentais e muito mais isso mesmo pessoal e a empresa Verticlora realiza serviços em ranchos, sítios, fazendas serviços com caminhão-pipa para irrigação e para encher piscina não é mesmo Sofia? é isso mesmo na Verticlora na Verticlora você não vai ter braço aberto só recebe você e o endereço certo é aqui na Verticlora há mais de 20 anos nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos é abastecer vidas sonhos e histórias desde nosso primeiro posto evoluímos com você a cada viagem a cada parada a sua confiança é o combustível diário da nossa equipe combustível de qualidade conveniências completas troca de óleo lavagem e atendimento especializado tudo em nossas unidades 24 horas abastecendo confiança e qualidade há mais de 20 anos rede de postos sete mares tudo que você e seu veículo precisam estamos de volta eu quero mandar um abraço especial do fundo do meu coração para um homem que eu amo muito mas muito 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 foi um espelho de vida para mim se eu conseguir chegar a ser 1% do que ele é tanto para mim nossa e para os meus filhos já vou estar assim já com a vitória Cristóvão Espíndola meu pai um beijo e eu te amo olha pai seu Cristóvão exato maravilhoso um beijo para o senhor um beijo para todos os pais pai é aquele que cria aquele que dá amor aquele que dá carinho aquele que cuida e que incentiva inclusive para o meu paizão Adilson Verdun beijo para você meu pai te amo muito o seu Adilson é pai duas vezes ele é o seu pai de sangue e ele é o pai do Jailto pela fisionomia parabéns seu Adilson admiro muito o senhor um beijão para o senhor um beijo e falando em paz vamos lá para o Facebook vamos mandar um abraço para o pai mandar um abraço também sabe para que pai para o Jefim Jefim parabéns pelo dia dos pais vou mandar um feliz para o Cobre Gato Cobre Gato é o pai do Matheus ah e quero mandar também um feliz dia dos pais para o Alfredo Neto que é pai de primeira viagem exatamente beijo para você para a Alana Gabriela também está com o pai dela aqui bom feliz dia dos pais vai lá diretor muda beijo Alana boa sorte a Ju Mantovani meu pai Caetano Mantovani ó pizza ó seu Caetano um abraço aqui quem está comigo é a Michelle Duarte bora ganhar esse kit churrasco aproveita o pai se adorar gostou do presente faltou o nome do pai só faltou o nome do pai Daiane Geisa bora ganhar esse kit churrasco para comemorar o dia dos pais faltou o nome do pai mas tudo bem Daiane boa sorte Ju Mantovani meu esposo Gilberto Nascimento pai das minhas filhas grande Gilberto grande Gilberto um abraço boa sorte olha aqui a Sarinha com seu papai Sidney Baleeiro muito bem olha que delícia que foto linda né aqui também tem outro Janaína Santos meu vovô papai olha só boa sorte boa sorte para vocês e aqui um abraço meu esposo com o pai já falecido ô judiação que foto linda que coisa bonita que mais nós temos aqui Leonice Oliveira a Tani Julia o melhor também acho que é a foto do filhão com o pai né aí com a gente meu pai lindo guerreiro eu quero ganhar o kit a Leonice Oliveira que legal exatamente aqui Vicente e Jussara eu Jussara com o meu pai muito bem Jussara beijo para você saudades viu a última Silvanéa Borges quero ganhar o kit meu pai vai adorar muito bem Feliz dia dos pais para todos vocês que Deus abençoe muito com muita paz saúde e que vocês possam aí né ser felizes neste domingo fazer o papel do pai mesmo não só desse domingo mas todos os dias e que você que é filho né aproveite com o seu pai cada momento muito bem um ótimo final de semana a todos vocês Feliz dia dos pais e até segunda-feira tchau beijo tchau tvc agora apoio loja g a gigante do seu lar ms cap acompanhe os sorteios ao vivo na sua tvc hd setfarma sinônimo de economia e qualidade instituto visão solidária mais barato que ótica rede de postos sete mares tudo o que você e seu veículo precisa morena mulher a beleza que cabe no seu bolso casa zaleia casa com seus sonhos vidrobox pra quem leva a qualidade a sério tvc agora e aí